Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas TV. Vem por meio desse vídeo falar dessa organização criminosa que atende pelo nome de extrema-direita. Eles induziram pessoas a morrerem de coronavírus porque falaram que cloroquina faz bem para o coronavírus. Algumas pessoas perderam a vida porque fez uso do hidróxido de cloroquina, que é um remédio que o uso descontrolado dele pode levar a óbito. Algumas pessoas estavam tomando cloroquina feito água. Quando, na verdade, até para as pessoas que são receitadas a hidróxido de cloroquina, o próprio médico observa que se começar a fazer mal, é bom cortar o uso do remédio imediato, porque dá arritmia cardíaca. E sem falar que a hidróxido de cloroquina não faz bem para o tratamento de coronavírus, coronavírus, mas essa turma mais ou menos liderada pelo animal irracional que foi presidente da república, induziu, muito inspirado pelo animal irracional, que começou a induzir as pessoas a usarem droxicloroquina, as pessoas a não usarem máscara. Adiou ao máximo a compra das vacinas e isso levou mais de um milhão de mortes porque estavam subnotificados os casos. e somado isso, somado à ignorância da extrema-direita com o povo, existe doutrinação marxista nas escolas. É por isso que a esquerda tem força no Brasil, porque existe doutrinação marxista na escola. Não. Na escola não estão permitindo nem a ler, ouvi dizer doutrinar. Para doutrinar alguém ou algo, é necessário ensinar o mínimo, ensinar a ler e escrever. Em 20, a Igreja Católica Apostólica Romana, que para doutrinar, os índios aceitaram a dominação e aceitaram o catolicismo, eles literalmente ensinaram os nativos indígenas a falar, escrever e falar e ler o idioma do colonizador. Ou seja, para doutrinar, precisou de aprender a ler. Ou seja, não existe doutrinação marxista nas escolas. Até porque, se existisse só o PSTU, Unidade Popular e o PCO, tinham representantes na Câmara dos Deputados e no Senado. E o que vemos não tem nada a ver com isso, porque o PCO, Unidade Popular e o PSTU não conseguem eleger nem vereador no Brasil. Então, que doutrinação frajuta é essa que não consegue eleger um partido de orientação marxista, radical, como esses partidos. Ou seja, não é, não é, não existe doutrinação. Provando, para além de eles serem maldosos, eles são burros, que falam de coisas que não existem. E, aliás, o comunismo só existiu no mundo imaginário da terra plana, que a extrema-direita acredita. Porque, para ser de extrema-direita, o cara tem que ser terraplanista, ele tem que negar a ciência, ele tem que... Ou seja, ele tem que ter um diploma de cavalgadura, de diplomata, para ser pulsominio. acreditar que em vermentina, hidroxocronoquina e essas palhaçadas curam o coronavírus, para mostrar. Sem falar que esses caras estão induzindo, fizeram influenciar o povo a não vacinar seus filhos. A grande maioria... Inclusive, há uma preocupação que volte doenças, como a paralisia infantil, a febre amarela, entre outras doenças. Tudo porque os pais passaram a... A grande maioria dos pais passaram a não levar seus filhos para vacinar. Isso é a consequência de governo de extrema-direita. Porque o projeto político desses caras é a morte. É por isso que eu coloquei o símbolo aí da T-Mail, o símbolo de radiação atômica. Porque, para mim, a extrema-direita é lixo atômico. É pior do que lixo atômico. Porque lixo atômico você pode fazer bomba atômica suja. A extrema-direita não serve nem para isso. Um bando de animal irracional que acredita que o falecido Olavo de Carvalho era filósofo. Um retardado mental que... Com todo respeito aos retardados mentais, que acreditavam que o peps adoça seu refrigerante com células de feto. até essa galera mais ou menos acredita. Ou seja, para resumir, a extrema-direita é um tumor que nasceu no Brasil e deve obrigar a endurecer as leis para, literalmente, matar a extrema-direita. Ou seja, matar as ideias extremadas de direito para que possa voltar à normalidade. É isso aí, galera. Hay que endurecer, pero se perder a ternura jamás hasta la vida é sempre a ser a revolução. No nosso caso, é uma revolução em prol de educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos do Bolsonaro. Já que nos libertamos do Bolsonaro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.